E aí, amigos, estamos aqui no centro de Campinas, estamos aqui na Avenida Benjamin Constant, né? Avenida que começa lá no bairro Cambuí e segue aqui em frente até o túnel, que dá acesso à estação ferroviária, a Avenida Lex da Cunha, a rodoviária, né, que eu tinha falado, e aqui houve um incêndio antes de ontem, né? Um incêndio grande aqui, que destruiu essa loja de auto-peças para carro, né, de automóveis. Aí dá para ver, muita coisa foi destruída, dá até para ver, algumas peças. Ali, ó. Tudo destruído, amigos. Hoje é dia 20... 27 de... 27 de janeiro de 2017. Olha ali, ó. Está com sede borrata, sim, né? Será que se a borrata é queimada, vai precisar um sede ainda. Agora eu estou no meio de sombra agora. Olha. Aliás, é Rob Marley, o Gatio, e o outro não tem cabelo lá, é de lá. É um personagem. Fica no cinha do carro. É, gente, parece que não vai olhar os detalhes aqui, né? Aqui não foi destruído, né? Aqui não foi destruído, ó. Aqui não entende. É isso, amigos. É uma coisa histórica, não foi muito legal, né? E ali embaixo, o tema do supermercado extra-perto, que é o extra agora, E aí, no acidente de 86, no ano que eu nasci, houve também outro... Tem de grande proporção, mas foi mais grave, né? Morreu até uma pessoa, entendeu? E depois de todo aquele grande tempo, o acidente é dourado, pessoas... E ali, quando a gente tinha no supermercado, não tinha nada, na década de 80, Então, as pessoas faziam compras ali no... No acidente do supermercado, eu sou dourado, onde hoje é o extra. Entendeu? Então, é isso, ó. O trânsito infernal está aqui, o trânsito... É um inferno está aqui, é um inferno mesmo. Sabe, amigos? É um inferno, está um inferno aqui. Motorizão estressado, um motorizão estressado aqui. Campinas e assim mesmo, é a cidade dos motoristas estressados, nervosinhos. Não dá pra qualquer coisa. É... Exatamente, é a cidade assim. É isso, amigos. Olha aí, ó. Olha aí, ó, os escombros. É um inferno, tem pode-lhes a bateria, tem um bombeiro também. É isso, amigos. É uma coisa mais grande, vamos lá, vamos lá. Nossa, agora que eu vi, o incêndio não foi só aqui. O incêndio foi aqui, ó, amigos. Foi ali naquela loja ali também, ó. Agora que eu vi, peraí. Eu já estava até pensando em encerrar o vídeo, mas olha ali, ó. Lembra que eu... agora que eu lembrei. Ali, ó, o cara vai até aproximar, acho que não pode não, mas... Aqui, ó. Olha os escombros. Olha aí, ó, a fumaça saindo lá ainda. Ainda saindo a fumaça. Aqui que eu vi o incêndio. Olha o que eu acho... Até um cheiro de borracha aqui, ó. Aquele cheiro ruim, filho. Aquele cheiro tóxico, nossa. Aí, ó. A destruição que ficou. Aí, ó. Situação, tá vendo? Imagina o dono dessa loja como tá, gente. Eu tô pensando aqui, ó. Eu tenho pena. Dá uma dó. Diz que o cara aqui, ele trabalhava quase... Mais de 20 anos, quase 30 anos com isso aqui. Com peças, com autopeças. E os caras contando pra mim, né? Conversando. Que tinha peças de carros antigos que você não achava mais. Mas aí, mas com o cara se achava. Com ele se achava. Tudo que é carro antigo, carro... Peças raras. Mas com ele se achava. Pessoal reclamava que ele cobrava até mais caro, né? Não cobrava tão barato, não. Não cobrava tão baratinho, não. Mas... Mas pra mim você tinha peça, entendeu? Você achava aqui. Agora... Agora eu não sei o que vai ser isso aí, né, gente? Depois do incêndio. Será que vai reabrir? Não vai reabrir mais? É complicado. Eu fico aqui pensando, amigos. Imagina pra mim, pra todo você, tão desempregado, né? Eu tô desempregado, tá sem emprego, né? A situação tá difícil, compra pra pagar. Agora imagina pra um dono de uma loja. Que isso aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. Era um ganha... Era um... Era o ganha-pão deles. Era um ganha-pão. Passou a sua família. Não é só ele, não. Imagina para os... Os... Para os funcionários. Pode perder o emprego. É triste pensar nisso, sabe? É muito triste. Porque ainda com essa crise econômica... Imagina ainda perder o emprego por causa do incêndio. Complicado, amigos. É triste pensar nisso. É uma coisa que eu não gosto nem de pensar. Porque eu tô desempregado, né? Então, assim... É assim, amigos. É complicado, entendeu? Beleza? Então é isso, galera. Abraços aí. Fiquem com Deus, tá? E... Vou mostrar um pouco pra vocês mesmo a destruição que ficou. Né? É triste, amigos. É triste mesmo. Sabe? Beleza? Abraços. Fiquem com Deus. Até mais. Falou.